Música ABB Robles Música Música Fala pessoal, meu nome é Bruno Mota Vou apresentar a música a nós Do Decortes Do Decortes E aí E aí pessoal, meu nome é Bruno Até me esqueci E aí pessoal, meu nome é Bruno Mota Eu vou apresentar a música Canoas Compera aí Do Decortes E aí pessoal, meu nome é Bruno Mota Eu vou apresentar Canoas Compera aí E aí pessoal, meu nome é Bruno Mota E aí pessoal, meu nome é Bruno Mota Eu vou apresentar a música Canoas Compera aí Do Decortes Quase deu o texto inteiro Quase decorou, vai de novo Compera aí Ah, senhor, tá gravando de novo Tá E aí pessoal, meu nome é Bruno Mota E aí pessoal, meu nome é Bruno Mota Ah, que cheiro, cheiro Sério, sério Compera aí Compera aí Deu vergonha O que é senhor? E aí pessoal, meu nome é Bruno Mota Eu vou apresentar a música Canoas Confira aí Begou! Begou! Aí Aí Seu Begou! Tchau! Pelo estar de aniversário Com alegria cantaremos os luz Ela merece muito mais ainda Trinta e sete anos Em cada dia mais linda Na escola com alegria Fazendo música todo dia Se for pra longe da saudade Como eu amo essa cidade Sempre aqui eu virei Pelas praças, pelos campos Na escola em cada canto Minha vida, minha fé, a honra, eu canto Caduas, parabéns Tudo pode se encantar É a cidade que nos acolheu E que sempre vamos amar Allegra e dispara E sensacional No meio No meio No mais No meio E sensacional E sensacional No meio É tarde, aniversário Com alegria, cantaremos juntos Ela merece um pouco mais ainda 37 anos e cada dia mais fina Na escola, com alegria Fazendo música, todo dia Se for para a noite, com a saudade Como eu amo essa cidade Sempre aqui eu virei Pelas praças, pelos campos Na escola, me carregando Minha vida, minha terra, o meu canto Caloas, parabéns Tudo pode se encantar Na cidade que nos acolheu E que sempre vamos amar Adoas 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 Legal, legal, legal Ai que show Parece que vocês estão no céu Valendo, cantando 3, foi Adoas 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 Boa noite pessoal querido Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um like E favoritar E inscrever-se no canal E compartilhar com seus amigos Lá que o Natanel Estará me ajudando muito E é o maior decisivo Para que eu faça Outros vídeos como esse Deixe o vídeo E sugestões aqui embaixo E inscreva-se no canal LIST FOR ALL ALWAYS HAHAHAHA 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 HAHAHAHA